Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja Este aqui é uma belíssima Toyota Fielder ano 2004 Com câmbio automático Veículo completo, uma perua bastante espaçosa Com qualidade em acabamento, segurança Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particular, está entrando através do nosso sistema exclusivo direto Que coloca você e o proprietário deste belíssimo Fielder em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura na sua próxima perua Bom, este aqui está configurado em uma cor prata, com rodas de liga leve aro 15 Motor 1.8 de 136 cavalos Carro com bastante espaço interno Seria um Corolla em versão perua Parte interna com bancos e vestido em couro na cor cinza O acabamento da porta todo em soft touch e couro Vem com vidro, janteiros e traseiros elétricos Travamento das portas, bloqueadores dos vidros Retrovisores elétricos, vem também com alarme perimétrico Direção hidráulica, câmbio automático de 4 velocidades Aqui é toda a parte do painel Comandos do ar-condicionado Compartimento escondido aqui na parte de baixo Aqui no cinzeiro Vem com outro compartimento aqui na lateral Rodômetro total de 225 mil quilômetros Apesar disso, o carro está com extrema conservação O carro muito bem conservado, bem bonito Bem com airbags frontais Freio ABS Para sol com espelho e um porta cartões Para o motorista também O passageiro na verdade não tem colocado Saídas do ar-condicionado São quatro Aqui na parte também de cima do painel todo em soft touch Parte traseira, ele vem com encosto de cabeça nas laterais Cinto de três pontas também nas laterais Ao meio tem este encosto de braço revestido em couro com dois porta copos Alças de segurança para todos os ocupantes Ali o passageiro da frente, passageiros da parte traseira Ao meio o túnel tamanho convencional Também tem um compartimento aqui na parte traseira Porta revistas, trás dos bancos Um carro com bastante conforto Porta-malas de 411 litros Ele vem com esta divisória Aqui na parte de cima Também levantando a tampa Tem este outro compartimento Outra divisória E mais uma vez levantando Temos acesso ao estepe Com todos os materiais de segurança Para uma troca de pneu se for necessário Deixa eu fechar aqui certinho Este aqui é Toyota Fielder Ano 2004, câmbio automático Entrando à venda agora em nossa loja Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio, 1410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br Então esta é a classificarros Negociando veículos e fazendo amigos